Oi gente, tudo bom? Antes de vocês assistirem esse vídeo aqui, eu quero pedir pra vocês, como eu já pedi antes, se vocês puderem ajudar o canal, se vocês gostam do conteúdo aqui, queria pedir um favorzão pra vocês. Clica no primeiro link que tem na descrição, ele vai te levar pra plataforma Mixer, aquela plataforma da Microsoft de Livestream. Ultimamente eu tenho feito minhas lives por lá também e eu estou tentando pegar a parceria com o site. E pra isso eu preciso de pelo menos 2 mil seguidores lá. Então se você puder, mesmo que você nem assista as Livestreams, clica no link aí, só segue lá o canal e tá de boa já. Só pra você tentar ajudar a gente a chegar nessa meta de uma vez por todas, pra assim eu poder sempre oferecer o melhor conteúdo possível pra vocês, tá bom? Muito obrigado gente e um bom vídeo pra vocês. Tá na hora de cutucar na ferida dos fãs de Dark Souls, caralho. Esse vídeo eu tenho certeza que vai me dar dor de cabeça, mas eu quero fazer. Tô aqui pra listar pra vocês 5 motivos de porquê Sekiro vai ser mais difícil que Dark Souls. Segura a risadinha aí, cara. O jogo ainda não lançou. Depois que lançar e você jogar, aí você me fala alguma coisa. Deixando claro pra quem vê esse vídeo mais pra frente, porque eu sei que sempre tem umas visualizações futuras e a galera que comenta não vendo a data do vídeo, eu tô fazendo esse vídeo antes do lançamento do jogo, tá? Então, eu não joguei ainda o jogo pra dizer isso. Estou dizendo a partir das coisas que eu já vi e da experiência que eu tive jogando um pouco do jogo. Então, vamos lá pra essa lista. O primeiro motivo que eu vou listar aqui pra vocês está na diferença de como você desvia e foge de ataques. Como assim? Em Dark Souls, a gente tem escudos pra defender em Sekiro. Já é óbvio que a gente não tem apenas um gadget que a gente equipa no braço lá pra formar um escudão. Mas vamos esquecer a parte do escudo e de defesa. Vamos falar sobre esquiva. A maneira com que você esquiva mudou muito de Dark Souls pra Sekiro e mudou pra mais difícil. Você pode olhar as gameplays e pensar, pô, mas o cara tá esquivando rápido. Ele até pula agora? Pois é, mas isso não significa que as coisas vão melhorar pro seu lado. Pra isso, eu vou falar um pouco sobre a hitbox de Sekiro, como mudou de Dark Souls pra Sekiro. A gente já sabe que em alguns pontos de Dark Souls, a hitbox é um problema muito grande. Uma coisa que faz muito jogador quebrar controle por aí é ser pego num ataque onde você não estava nem perto pra ser pego. Isso não é tão incomum de acontecer nos jogos da FromSoftware da série Souls. Só que em Sekiro as coisas mudaram e eles trabalharam muito bem, aparentemente, na hitbox. Saca só esse gif que eu vou pôr aí na tela pra vocês. Presta atenção de como o Sekiro e o inimigo desviam de certos ataques e como os outros pegam. Presta atenção não, vê de novo, vê quantas vezes você quiser, volta o vídeo e olha. E olha o quão precisa é essa hitbox. Tá, e o que isso significa pro assunto que eu tô abordando aqui sobre a esquiva? Em Dark Souls, se o inimigo bate num golpe horizontal, por exemplo, você esquiva pra frente pra dentro do golpe dele. E mesmo que seja um golpe horizontal de estocadas e você esquivar pra frente dentro do golpe do cara, você desvia porque existem os frames de invencibilidade. Em Sekiro a coisa tá um pouco diferente. Aparentemente ainda existem frames de invencibilidade, mas são muito menos frames. Você tem uma janela muito pequena de invencibilidade dentro do seu roll ou da sua esquiva, enfim. Só que se você desviar pra dentro de um ataque, você vai levar o ataque ainda com um dano maior, porque você está mais vulnerável. Então você tem que cuidar muito pra onde e quando você ataca. Como por exemplo, se um inimigo tem um golpe que seja como uma rasteira, um golpe baixo, você desviar daquele ataque esquivando, você vai levar aquele ataque, porque foi embaixo e você tá embaixo. Você vai ter que pular pra desviar daquele ataque. Isso é uma mecânica criada com muito cuidado, provavelmente, pra te forçar a trabalhar com parry o tempo todo e também pra compensar o fato de que a gente não tem mais barra de estamina. Isso dificulta muito. Você pode esquivar quantas vezes você quiser, mas não adianta você esquivar errado. Você vai apanhar, perder a postura, apanhar de novo e morrer. Então isso é um ponto que deixa o jogo um pouco mais difícil que Dark Souls, porque em Dark Souls você meio que pode esquivar de qualquer jeito, dependendo do inimigo, dependendo de qual jogo a gente tá falando. Só que em Sekiro não é bem assim. O segundo ponto aqui é o core do combate de Sekiro, o parry. A gente sabe, a gente que já jogou Dark Souls sabe o quão difícil é acertar um parry no inimigo. E não só porque o parry tem poucos frames de funcionamento, porque nessa questão é balanceado. Dark Souls é bem mais difícil mesmo de você acertar um parry. Só que em Sekiro você basicamente tem que viver só de parry. Quem é que faz isso em Dark Souls? Não, são alguns inimigos, algumas brechas, que fica melhor você dar parry às vezes do que rolar, atacar, enfim. Como por exemplo de Silver Knights em Anor Londo. É bem mais recomendado que você mate eles com parry do que tentando rolar e bater e reagir, enfim. Agora em Sekiro tudo vai ter que ser na base do parry. Então imagina você pegando aquele inimigo que aparece no trailer. Mano, olha pra essa cena aí. Imagina você dando parry em todos esses ataques. Cara, acertando o tempo de todos esses ataques. Vai ser mais ou menos assim que o jogo vai funcionar. O pouco que eu joguei lá na BGS contra a Corrupted Monkey, ou o Corrupted Monkey ainda, não sei se é uma mulher ou um homem, eu percebi isso. Que o jogo, ele te força a decorar os movesets dos inimigos e o tempo dos ataques pra você dar parry e desviar no momento certo do ataque certo. E só assim provavelmente que a gente vai vencer as batalhas mais duras contra minibosses, bosses e alguns inimigos mais fortes em Sekiro. Então de fato, cara, ter que acertar parry nessa quantidade vai dificultar e muito. Vai ser provavelmente o fator mais dificultativo do jogo. Essa palavra não deve existir. O terceiro motivo é que agora você, ao invés de andar de frente com o inimigo, puxar ele sozinho pra lutar contra ele ou enfrentar vários inimigos de uma vez, o que você vai querer priorizar nesse combate é o stealth. É não entrar em combate. O combate funciona assim. Você vai ter que dar parry, 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 parry até quebrar a postura do inimigo e poder usar um ataque crítico. Acontece que se aquele inimigo não te viu ainda, você pode usar esse ataque crítico antes de dar os parrys. Então, por que é que você vai ir de frente com o inimigo e ficar dando parry, parry e parry e parry enquanto você pode se abaixar numa moita e ir pelas costas e matar ele com um hit só às vezes? Então o stealth é muito importante em Sekiro, enquanto o Dark Souls você não precisava disso. Se você tinha defesa suficiente, você tinha segurança suficiente de desviar e utilizar um backstab ou alguma coisa do tipo, ao invés de Sekiro, onde você vai ser um papelzão. Qualquer hit vai quase te matar. E tem uma diferença muito grande que engloba esse item da lista aqui e o item anterior também, que é o dano que você causa batendo normal num inimigo, mesmo que ele não defenda os seus ataques, que é o que vai acontecer com a maioria, é defender. Você não causa muito dano, principalmente em bosses. Eu levo de volta, gente, pra minha experiência com a Corrupted Monkey, onde você bate nela, ou nele, né? E não dá quase dano nenhum, só quando você consegue finalmente quebrar a postura que você acerta aquele golpe crítico e tira uma barra de HP inteira de uma vez só. Se for só batendo com a Katana, você vai ficar muito tempo lá tentando, e principalmente, muito mais tempo do que você tem de vida pra viver durante aquela batalha. Digo, a vida do Sekiro, tá? Não a surra. Relaxa. Então, tanto o Stealth quanto o Parry vão ser ferramentas principais, vão ser o que define o combate de Sekiro. E, com certeza, transformam a coisa um pouco mais complexa do que Dark Souls. Outro detalhe que eu queria listar aqui, o quarto item pra vocês, é que agora você, definitivamente, um pouco parecido com o Bloodborne, apanha deitado. Sim, quando você é derrubado por um ataque, principalmente quando você perde a postura, você fica ali deitado até que você aperte o botão pra levantar. E quando você tá deitado, você tá vulnerável a qualquer golpe. Então, se o inimigo te derrubar e tiver um golpe de 7 hits, ele vai te acertar tudo aquilo no chão. Então, esse lance de apanhar caído pode ser uma dificuldade bem grande, porque, cara, quando o Dark Souls, se um inimigo dá um ataque pesado em você, você cai no chão, tem um tempo até que ele possa te acertar de volta. Você pode pensar, você pode levantar antes dele te acertar e tudo mais. Em Sekiro, não. Levanta rápido ou você vai ficar apanhando no chão. Acredito que isso também possa ser usado como uma mecânica pra enganar alguns inimigos, eles acharem que você morreu e tal, e pegar pelas costas depois. Mas, por enquanto, essa é a informação que eu vou dar pra vocês, porque foi uma coisa que me fez morrer muitas vezes quando eu joguei o jogo. cair e ficar apanhando caído. Então, vamos ficar de olho na postura pra não cair e morrer caído. Agora, o último item que deixa Sekiro um pouco mais difícil que Dark Souls é a penalidade da morte no jogo. Em Dark Souls, a penalidade já é difícil o suficiente. Eu não vou dizer aqui que, nossa, Sekiro tá muito mais difícil por causa da penalidade, não. Mas é que, dependendo de como você vai jogar e dependendo de como vai ser essa distribuição de experiência e dinheiro em Sekiro, a penalidade de morte do jogo vai fazer você sofrer muito mais do que em Dark Souls. Por exemplo, você morre fácil em todos esses jogos. Você sabe disso. Qualquer inimigo pode te matar se você vacilar. Em Sekiro não vai ser diferente. Só que em Dark Souls, por exemplo, se você for morto por um inimigo, vacilou, morreu. Beleza, você tava com 150 mil souls no seu personagem, já acabado de matar um boss muito forte e farmar pra caralho naquela dungeon, enfim. Você tem a chance de correr até lá e pegar aquela spritezinha verde que você pega e recupera as suas coisas, enfim. Em Sekiro não. O que deixa mais difícil é que você, quando morre, perde 50% de toda a sua experiência e todo o seu ouro. Não é tudo, mas quando morre, morreu. Você não recupera mais. Parece que tem a possibilidade disso estar ligado com se você revive ou não, sabe? Ainda não sei e por isso eu não vou falar sobre isso. Mas se for, até facilita um pouco as coisas. É só você não reviver que você não perde esses 50%. Mas reviveu, perdeu. Já era. Então isso vai dificultar mais na questão da progressão, porque às vezes você vai ter que... Cara, morreu demais, perdeu coisa demais, provavelmente você vai ter que parar pra ficar farmando e melhorar o seu personagem, comprar habilidades melhores, porque mais pra frente vai acabar faltando. E foram esses os motivos que eu separei pra Sekiro ser mais difícil que Dark Souls. Tem muita gente que achando que... Ah, é porque agora o jogo não tem mais estamina. Porra, fácil. Ah, não tem build, você vai ter tudo pra usar. Porra, fácil. Não vai ser bem assim. Ele não tá vindo tão friendly assim como, sei lá, um God of War, como é um Devil May Cry, que são hack and slashes, né? Ou um jogo de aventura como um Zelda, por exemplo, que ele tem essas inspirações, só que ele não é fácil como eles. Ele tem aquele gosto amargo da série Souls e, dependendo do seu ponto de vista, o seu estilo de jogar, pode ser bem mais amargo que Dark Souls. Enfim, gente. Essa semana, Sekiro tá chegando. Eu tô ansiosíssimo. Eu não sei se é essa altura do campeonato eu vou estar com o jogo já, porque eu não sei mais se é Activision. Vai mandar antecipado pra galera fazer review e conteúdo antes do lançamento. Mas, de qualquer forma, no lançamento, no mínimo, a gente vai estar aqui com o jogo pra jogar, pra fazer conteúdo pra vocês. E é isso aí. Tá bom? Um beijo na bunda de todos vocês. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilha ele por aí, cara. Ajuda a divulgar o canal. Deixa o gostei aí. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Tá bom? É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.